Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factory Town, nosso pequeno vilarejo aí vai crescendo aos poucos, faltam alguns pequenos ajustes do final do episódio passado, que eu fiz mais casas aqui e essas casas não estão recebendo os recursos, essas casas aqui, elas não estão recebendo recursos porque não tem rua nas casas, vou puxar um pouco mais para cá e depois eu vou fazer mais, vou puxar uma ruinha para cá, para cá, certo? Aí agora, se eu for ir no mercado, ela está recebendo rua. Tem um detalhe também, que eu não comentei do episódio passado, que é o fato dessa nova atualização agora, as entregas são feitas também através da base, do centro da base aqui. Então, peraí, antes de fazer essa explicação, vamos fazer uma loja comum e começar a entregar alguns produtos. Deixa eu só ligar essa rua aqui, para conectar tudo. Vamos fazer uma lojinha comum aqui para começar a vender madeira. Edifícios, lojinha comum, luguinha, como diz os turcos, libanês, sei lá, luguinha. Beleza, e aqui agora eu vou começar a fazer algumas entregas aqui de madeira. Esse cara aqui está trazendo madeira para cá, e agora ele vai trazer a madeira para cá para vender. Boa. Produção aqui, como é que está? Beleza. Aí a gente começa a acumular agora as moedas vermelhas que a gente vai precisar já já. O que acontece? Nessa atualização agora, se você tem um mercado e as casas estão dentro da área do mercado, beleza, e ele estiver conectado com ruas, sempre foi assim, o produto chegava. Quer dizer, sempre não, né? Antigamente só precisava estar dentro da área, não precisava ter ruas. Depois veio uma atualização que você precisava estar dentro da área do mercado, mas precisava conectar as ruas. Porém, você não conseguia fazer entregas do mercado em casas fora dessa área. Só que agora você pode. Se eu, por exemplo, pegar essa casa aqui e movimentar ela para cá, aqui assim, reparem que ela está fora da área do mercado, porém ela ainda está recebendo os produtos do mercado. Olha lá, ela acende. Por quê? Porque a minha base está fazendo essa ligação. A minha base está recebendo os produtos do mercado, está vendo? Está dentro da área do mercado a base. Então eu consigo estender a área de pôr as casas agora até essa área aqui. Então se eu pôr casa até aqui, eu vou conseguir receber material desse mercado aqui. Se eu clicar na casa, vai mostrar ali a setinha para mim. Está vendo que o produto vem do mercado, passa pelo centro da base e depois vai para casa. Então isso é dessa última atualização agora. Isso é recente. Isso é recentíssimo no jogo. Vou colocar a casa de volta aqui. Era só para mostrar para vocês. Bom, temos ali 50 moedas vermelhas. Vamos ver o que falta aqui. Não falta nada. Já tenho aqui o suficiente para fazer o upgrade da base level 3. Então, sem mais delongas, já vamos fazer. Aumentou meu máximo de casas mais 4. Temos um novo edifício que é a cozinha, muito importante. A taberna. Pesquisa de metalurgia liberada. E a medicina básica foi liberada. Ok. Qual que é a primeira coisa que a gente vai pesquisar enquanto está entrando essas moedinhas vermelhas? Ah, o pasta ainda não terminou. Deixa eu terminar o pasta. Vamos lá. Aumentar a quantidade de casas. Deixa eu dar uma copiada nessa casa aqui. Na verdade, eu posso dar um selecionar, né? Selecionar aqui, ó. Beleza. Terminou o pasto. Espera aí que nós vamos fazer isso. Selecionar a receita. A próxima receita seria a logística básica para a gente começar a ir atrás já das nossas esteiras, né? Muito importante as esteiras. Como gasta a moeda vermelha, eu acho que é a melhor hora para colocar para fazer já agora. Entendeu? Já para começar essas pesquisas aí. É. O selecionar colunas eu estou conseguindo, ó. Está vendo? Mas o selecionar só o chão... E eu acho que deve estar bugado, hein? Esqueceram de pôr de volta aqui a seleção. Qual que é o ícone de selecionar? Eu não sei qual que é o atalho. Tá, eu vou colocar para selecionar assim, ó. E aí não tem problema. Tá? Porque eu vou selecionar isso aqui. Vou dar um Ctrl C. Né? E aí agora eu posso simplesmente dar um Ctrl... Não, Ctrl V não. Só clicar. E aí eu faço... Ih, faltou moeda. Faltou dinheiro. Aí, pronto. E agora eu posso... Aí. Pronto. Está faltando recursos. Aí. Agora eu consigo mandar os recursos para as outras casas. e não precisei clicar de uma em uma, né? Ok. Marcelo, você precisa dar upgrade nas coisas aí. Está meio estranha essa base sua aí. Você está sempre faltando a moeda amarela aí. E o que está acontecendo nessa sua base? O que está acontecendo na base é o seguinte. A gente está fazendo entregas de materiais que dão moeda amarela, mas que dão pouca moeda amarela. Tá? Se eu clicar aqui no mercado aqui, qual é o melhor item que a gente tem para fornecer moeda amarela aqui no Early Game? É o pãozinho. Né? O pãozinho. O pão, ele é produzido na cozinha. Tá? E o custo dele não é tão alto. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer algumas alterações aqui para poder vender o pão direto no mercado. Eu estou conectado já 16 casas. Eu posso fazer upgrade aqui em algumas... Ah, tá. Eu já colei elas level 2, tá? Por isso que elas já vieram já recebendo a moeda vermelha. Porque eu copiei ela level 2. Né? Só que você gasta a quantidade de recursos que tem que usar para dar os upgrades, tá? Não é... Antigamente estava bugado. Estava copiando direto sem pagar, né? Pelos upgrades. Mas agora tem que pagar, tá? Acabou a mamata. Eu preciso começar a acumular mais um pouco de pedras. Então eu vou colocar mais algum desses caras aqui. Colocar 2. Fazer mais um celeiro aqui para eu começar a acumular. Ah, não tem material. Vamos levar essa pedra para lá. Que eu preciso de pedra bruta, né? Aí, pronto. Vamos lá. O que eu preciso? Primeiramente. Primeiramente, vamos tirar isso aqui. Vamos tirar isso aqui. Vamos tirar essa entrega direta aqui, ó. Beleza. Retirei. Pegar esses caras. Puxar eles para cá. Para eles não atrapalharem. E vou construir aqui uma cozinha se eu tiver o material. Talvez eu não tenha. Fazenda cozinha. Ah, tenho. Beleza. Beleza. Eu vou fazer uma cozinha... Aqui. E eu já vou colocar a frente dela para cá. Tá? Por que eu vou fazer isso? Porque a farinha, ela pode ser... Ela é um dos poucos itens que pode ser entregue com calha depois de produzido. Então eu vou colocar uma calha aqui, ó. Na diagonal. E colocar um... Ah, eu não tenho como pôr o puxador ainda porque eu estou pesquisando a logística básica. Mas já, já... Ó, vai terminar agora. Nossa, perfeito. Timing perfeito. Liberei toda a logística básica. E agora a próxima pesquisa que a gente tem que ir para continuar a evolução do jogo é metalurgia, tá? Mas o tubo de fluido, ele é muito importante, tá? Porque ele não vai onerar um duplicante, ó. Ele não vai onerar um colono para ficar carregando água, tá? Então eu vou pesquisar o tubo, né? O tubo de fluido e depois tem que fabricar ele, tá? Então os caras estão tudo parados aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos esses cinco caras aqui para limpar essa área aqui, ó. Então eles vão mandar para cá todo o material produzido, ó. Eu poderia talvez ter colocado isso aqui um pouquinho mais para cá. Mas agora que a gente tem a logística básica, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui nos blocos logísticos, colocar o agarrador aqui, limba, e ele vai puxar já a farinha direto para cá, para a cozinha. Certo? Aqui na cozinha a gente vai selecionar a receita de produção de pão. Com duas farinhas e um combustível, né? No caso ali pode ser fertilizante, pode ser madeira, pode ser carvão, pode ser magma. No caso aqui a madeira aqui é mais simples para a gente, né? Então o que eu faço? Eu pego um desses caras aqui e coloco ele para trazer essa madeira aqui manualmente mesmo, pelo menos por enquanto, né? Ele vai pegar ali, entregou, e ele vai começar a trazer a madeira para cá. E dessa forma eu começo a produzir meu pão. Como eu falei, no momento eu não posso ainda fazer entregas automáticas porque eu não tenho esteira. Então eu preciso pegar um desses caras aqui para poder entregar o pão direto no mercado. Vai dar a volta ali, ó. Pegou o pãozinho. Agora ele vai fazer o caminho mais eficiente, que é ficar aqui pegando entre os dois aqui. Aí, boa. Esse é o caminho mais eficiente no momento. Se eu quiser aumentar um pouco mais a velocidade dele eu faço isso aqui. Olha lá. E aí agora eu comecei a fazer entregas automáticas, tá? A minha produção aqui está em dois, mas eu vou colocar no máximo aqui para produzir o mais rápido possível. Por quê? Porque agora nós vamos colocar a fazenda para trabalhar, né? A fazenda é muito forte no jogo. Ela é muito apelona, né? Vamos colocar ela nessa área aqui. Vai pegar quase todo o trigo já aqui. Eu vou virar ela para lá. É, eu vou virar ela para lá. Colocar uma fazendinha aqui. E nessa fazenda aqui a gente vai colocar dez caras para trabalhar. Colocar o máximo possível de gente para trabalhar. A velocidade que a gente consegue pegar o trigo. Por que você está fazendo isso, Marcelo? Porque agora daqui dessa fazenda eu vou puxar a minha calha até aqui, ó. Para já trazer o trigo direto para lá. Ah, Marcelo, mas vai chegar uma hora que vai encher? Provavelmente. E aí, quando encher? Quando encher eu vou colocar uma calha aqui, ó. Para ela virar para cá e entregar o restante do... Olha lá. Está vendo? Quando enche aqui ela já começa a virar para cá automático. É um tipo de automação que você faz de prioridade, né? Aqui só tem prioridade. Então, a prioridade é na cozinha. Quando a cozinha está cheia... A cozinha não, desculpa. O moedor aqui, né? Como é que é o nome desse negócio? Moinho de cereais. A prioridade é no moinho de cereais. Quando enche o moinho de cereais, traz para cá. Essa é a prioridade que eu criei aqui. Passa tudo direto. Se encher, vem para cá. E agora a gente está conseguindo... É, né? Olha as moedas amarelas agora como está vindo, né? Então, o que eu vou fazer? Agora que eu tenho mais moedas amarelas, eu vou apertar a tecla U aqui para começar a copiar... Para começar a dar upgrade nessas casas aqui, ó. Copia, copia. Deixa eu fazer um celeiro aqui. Para eu fazer essa entrega de pedra aqui para trás, ó. Para eles não carregar tão longe assim. Para a pedra bruta aqui, ó. Para eu ter pedra bruta armazenada. Porque algumas coisas vão pedra bruta. O poço, por exemplo, vai a pedra bruta. Agora eu posso dar upgrade aqui nessas casas aqui. Tudo para level 3, ó. Clico nela, aperto a tecla U. Está indo tudo para level 3. Para o level 4, eu preciso de 5 panos e 25 moedas vermelhas. Ah, não esqueçam. Continua aqui, ó. Upgrade, upgrade. Vai acabar a moeda amarela. Mas o próximo pão que vender, upgrade. E aí eu já fico com 90 pessoas disponíveis na base. Está aumentando, né? Quanto falta para pesquisa do cano aqui? Falta pouco. Só falta mais moeda vermelha. Eu posso, talvez, colocar para vender aqui alguns tijolos aqui. Eles também dão moeda vermelha. Mas eu não aconselho. Eu não aconselho porque a pedra, até o late game, ela é um recurso não renovável. Fica meio complicado aí de você ficar vendendo pedra. Porque se você precisar dos tijolos e você for detonando a sua pedra aqui, é melhor dar uma segurada. Então, utilize materiais que usam produtos renováveis. Pelo menos no início. Está vendo que ele está colhendo aqui o algodão? E está acabando o algodão? A fazenda não faz isso. A fazenda pega o material. Está vendo ali? Ela está colhendo ali o material. Depois que acabar, ele vai ficar em um estado de crescimento de novo. E depois que ele crescer, ele volta ao normal. Ele está dizendo aqui que, por enquanto, eu não estou colocando nada para melhorar. Terminou aqui a pesquisa da tubulação. E agora, a gente vai para a pesquisa da metalurgia. A logística intermediária nem precisa no momento. É uma pesquisa que você pode simplesmente ignorar. Metalurgia para a gente continuar evoluindo no jogo. Agora, para eu, de fato, automatizar tudo o que eu tenho que fazer aqui, o ideal é eu começar a produzir as minhas esteiras. A esteira para produzir ela, se eu não me engano, ela vai pedra na produção dela. Deixa eu clicar aqui na oficina e ver qual que é a receita. Falar nisso, comentar a respeito de estar prejudicada a minha produção porque eu estou com outra pesquisa aqui, com outra produção. Mas ela só prejudica se fizer as duas. Enquanto essa daqui estiver parada, não faz nada. Eu posso simplesmente pôr em selecionar a receita aqui e tirar. E a velocidade de produção vai ser a mesma. Eu vou deixar esse pano armazenado aqui para eu fazer pesquisas e essas coisas assim. E vou ir para esse outro lado aqui. Então, desse lado aqui eu tenho mais algodão. Então, eu posso clicar aqui e fazer mais uma fazenda. Eu vou pegar esse algodão aqui praticamente todo. Aqui, pode ser. Já comecei a colher o algodão ali. E para fabricar a esteira, eu cliquei e não vi a receita naquela hora aqui. Para fabricar a esteira, eu preciso de pano, que eu produzo com algodão. Eu preciso de rodas, de duas rodas. E preciso de uma pedra. Então, automaticamente, como a gente ainda não tem a mina, a gente vai precisar de gente de trabalho manual aqui. Então, vamos fazer a pedreira aqui, desse lado. Essa pedreira vai levar os produtos já direto para a criação ali. Eu posso dar upgrade aqui no que falta, para liberar mais gente para trabalhar. Beleza? Então, esses caras que estão levando aqui manualmente, esses caras aqui, eu já posso selecionar eles. Eu não preciso mais que eles fiquem fazendo isso aqui. Essas entregas aqui já estão sendo automáticas. Eu não preciso mais deles aqui. Então, eu vou pegar eles e colocar aqui. Simba. Certo? Daqui, eu vou colocar uma calha. Que vai entregar a pedra. Não, desculpa. Não é aqui. Estou falando besteira. Aqui, agora, eu vou fazer o quê? Eu preciso produzir o algodão na oficina. Então, eu preciso de uma oficina. Eu preciso de uma serraria para colher madeira. Eu tenho florestador já? Eu tenho o reflorestador. O reflorestador, eu posso transformar esses recursos aqui em recursos renováveis. Então, quanto mais blocos aqui eu conseguir colocar o reflorestador, mais madeira eu vou ter renovável. Então, aqui eu consigo 57. Aqui eu consigo 58. Aqui é 70, mas eu não consigo construir. Então, aqui eu consigo 58. Aqui está bom. Eu posso mudar a quantidade aqui do reflorestador. Eu não vou gastar mais essa madeira aqui. Então, eu tenho dois que transformam em recursos renováveis. Deixa eu pôr para produzir aqui o tijolo de pedra. Beleza? Muito bom. A velocidade aqui eu vou aumentar um pouco mais. Aí, beleza? Aqui eu vou construir o quê? Eu vou fazer uma oficina para transformar o algodão em pano, certo? Aqui eu vou fazer uma serraria que vai derrubar a madeira direto ali. Se eu colocar esse cara aqui, eu consigo mandar direto para cá depois. Então, aqui vai uma calha, porque é madeira bruta. Aqui vai uma calha. Aqui eu vou produzir tábuas de madeira, placas de madeira. Beleza? Já estou produzindo já. Dá até para a gente aumentar essa velocidade um pouco mais. Eu tenho 100 pessoas disponíveis para trabalhar. A placa de madeira, por enquanto, eu não consigo automatizar ela. Então, eu tenho que colocar pelo menos um cara aqui para entregar ela aqui, nessa oficina. Dessa oficina, eu vou colocar para produzir a roda, né? Que eu preciso da roda, certo? Ah, Marcelo, por que você não faz tudo numa oficina só? Porque vai caindo muito tempo de produção. Vai caindo muito os tempos de produção. Então, não é interessante. Pelo menos aqui no começo não é muito interessante, não. O algodão a gente consegue jogar direto para cá. Mas eu tenho que colocar um agarrador aqui. Assim. E aqui, selecionar a receita, vai produzir pano com algodão. Beleza? Já temos dois materiais. Um é o algodão, um é o pano. Então, o outro é a roda de madeira. Perfeito. Para finalizar tudo, a gente precisa de mais uma... Cadê? Vou tirar esse G daqui. A gente precisa de mais uma oficina. Essa oficina, eu vou colocar ela... Pode ser colada aqui, por enquanto. Não tem problema. Aqui, ela vai jogar... O tijolo não dá. Tem que ser manual, né? O tijolo não dá. O tijolo não escorrega na calha. Então, esse cara vai ficar aqui, trazendo tijolo de pedra para cá, para essa oficina. Essa oficina vai ser responsável pela produção de esteiras. Essas esteiras vão cair direto nesse celeiro para ficar disponível para utilizar. Essas esteiras vão vir para cá. E eu vou ter... Eu vou colocar... Ao invés de eu colocar trabalhador, como eu vou precisar trazer um pouco mais de longe, eu vou colocar uma... Aqui eu posso colocar um trabalhador, né? Mas aqui eu vou pôr uma carroça, para trazer daqui as rodas para cá. Olha lá. Colocou a rodinha. Ele traz de quatro em quatro. E aqui, como está coladinho, esse cara aqui traz o pano para cá. E aí, com isso, a gente consegue finalizar aqui nossa produção. A gente pode colocar mais gente para trabalhar, para acelerar os processos. Só que aqui você pode ver que não está chegando madeira a tempo. Então, lá no começo, já tem um problema na retirada da matéria-prima. Então, vamos acelerar esse processo aqui, de retirada de matéria-prima. Vou colocar uns cinco caras para trabalhar aqui. Certo? Agora a madeira já começa a entrar um pouco mais rápido aqui. A produção já... Olha lá. Está vendo? Eu consigo entrar madeira aqui mais rápido do que eu estou produzindo. Só que eu também posso aumentar essa produção aqui, mais um cara aqui. Essa daqui, eu também posso aumentar ela. Posso aqui colocar três caras para trabalhar aqui, por exemplo. E nessa aqui, eu posso colocar mais três. Estou guardando alguns caras para ficar com uma reservinha aqui. Aí, olha que beleza. Já temos aqui uma produção. E já temos algumas linhas aqui. O que eu posso fazer agora? Agora eu posso começar a tirar esses caras daqui. Porque como eu já tenho as minhas esteiras prontas para trabalhar, eu posso tirar esse cara aqui e colocar uma esteira aqui. Olha lá. Já desonero, né? Eu tiro esse cara daqui. Tudo bem que eu gastei dinheiro para colocar ele. E coloco uma esteira aqui. Olha lá. Certo? E aqui também eu posso simplesmente tirar essa carroça daqui agora. Porque eu tenho esteiras já para fazer isso automatizado. E posso colocar... Se eu colocar aqui agora, eu vou jogar aqui porque é automático, tá? Essa setinha que tem na frente aqui, ela joga automático independente do que você escolha. Então, eu vou mover isso aqui. E vou virar ela com a seta para o outro lado. Opa! Vou virar ela com a seta para o outro lado. Assim, ó. Aí. Virei ela com a seta para o outro lado. Colocar aqui para trazer para cá direto o material. Certo? Se eu tivesse deixado ela virada para cá, ela jogaria o material que está dentro direto aqui, ó. Tá? Então, tá? Beleza. 100% produção. Já temos 13 ali esteiras. Então, agora a gente começa a substituir os caras por esteira, né? Esse cara aqui, ele já não precisa mais estar aqui. Vai sobrando população, tá vendo? Posso colocar para cá. Olha lá. O tijolo entra automaticamente ali. Esse maluco aqui, ele poderia estar um pouco mais bem posicionado, né? Se eu trouxer ele para cá, ele consegue passar por aqui, ó. Ah, eles não estão passando mais dentro das pedras. Olha aí. Não sabia. Aí, mano. Aí aqui você consegue ajudar melhor seus conterrâneos aí, ó. Isso. A produção de pedra está boa. Três caras trabalhando. Está sobrando pedra. Então, vamos tirar aqui gente aqui, porque está sobrando pedra. E esse cara aqui, já que ele deu a volta, então... Deleta ele. E deixa só dois trabalhando aqui, ó. Pronto. Está sendo o suficiente aqui. Vamos economizar a população, porque já já eu vou começar a gastar para valer, ó. O ritmo de produção está sendo esse aqui, ó. Então, está de boa. Está faltando roda, está vendo? Para continuar a produção, está faltando roda. Então, a gente pode aumentar essa carga aqui de produção de roda. Vamos aumentar para o máximo aqui, ó. Cinco caras pegando as rodinhas. Beleza. Está automatizado já a nossa produção aqui. Deixa eu ver se tem algum cara... Esse cara aqui pode sair também, Marcelo. Presta atenção, mano. Coloca aqui. E já coloca virado para lá. Aí, a entrega de madeira vai ser automática, certo? Como aqui eu estou começando a gargalar, né? Aqui, ó. Está começando a ficar muito mais madeira do que eu estou usando. O que eu vou fazer? Eu já estou com o máximo de cara trabalhando aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma receita aqui, que é a receita do cano. Como aqui está tudo automatizado e renovável, eu vou colocar o cano aqui também. Vocês vão ver que vai diminuir a velocidade de produção, ó. Espera aí. Antes de fazer o cano, deixa eu selecionar esse agarrador aqui e colocar que ele só vai puxar tábuas de madeira. Que senão ele vai puxar o cano depois. E agora sim, eu vou colocar aqui a receita de produção de tubo de fluido. Olha lá, tubo de fluido sendo produzido. Dá uma prejudicada na produção, mas agora eu tenho dois lugares produzindo, porque esse aqui está gargalando já aqui. Então, não tem muito problema. Vou colocar um celeirinho aqui do lado, ao lado. Deixa ele virado para cá, não tem problema. Coloco aqui um agarrador. Como tem dois materiais sendo produzidos, ele vem desabilitado. Isso aqui foi uma alteração do penúltimo update. Porque antigamente você colocava o agarrador, ele já começava a puxar tudo que tinha dentro. E era horrível. Agora ele vem desabilitado. Então, você coloca ele. E depois de colocar, você seleciona o material que você quer. Que no caso aqui, eu quero os tubos de fluido. Ah, Marcelo, para que você quer os tubos de fluido? Calma, gafanhoto. Calma. Vou virar aqui. Eu já tenho a pesquisa dos tubos de fluido. Já tenho os tubos de fluido já começando a ser armazenados. Olha lá, eu tenho 15 a 16. Por que eu quero isso? Eu quero isso porque eu quero começar a abastecer as minhas fazendas com água. Jogando água aqui, vai ficar mais rápido a minha produção. Só que antes eu não fiz o pasto. Que o pasto eu podia produzir um fertilizante para eu começar a colocar os meus solos de produção. Mas não tem problema, porque fazer a esteira primeiro sempre é importante. Só que agora, para eu poder fazer isso aqui automaticamente, a parte da água, eu posso simplesmente vir aqui nos edifícios, selecionar o poço aqui. Está vendo? Vai 25 pedras comum, não é tijolo. E 10 tábuas. Coloco aqui uns 2 poços aqui. Acho que 2 é o suficiente. 1, 2, 3, 4. É infinito, tá? A água do poço é infinita. Então você pode colocar quanto você quiser, que não onera nada, não tem problema. Pelo menos, por enquanto, ainda não teve essa atualização. Mas o desenvolvedor disse que vai ter. Ele vai mudar a mecânica da água aí no jogo, como você consegue pegar água. Agora a gente vem aqui para a visualização apertando a tecla G. E apertando a tecla G, a gente muda aqui para... Aconteceu. Ah, terminou a pesquisa da metalurgia. Que susto. Vamos trocar de receita aqui. Eu acredito que a próxima pesquisa interessante talvez seja o construtor de barcos. Eu acho que é interessante aqui o construtor de barcos. Eu não sei se vai prego ainda na fabricação do barco. Mas como a gente já pesquisou metalurgia, então não tem problema. A gente fabrica nossos próprios pregos depois. Vamos selecionar aqui a fabricação de barco. Depois, no próximo episódio, provavelmente vocês vão entender porque eu pesquisei o barco. Para quem não conhece o jogo. Eu vou apertar de novo a tecla G aqui e vou selecionar aqui o fluido. Fluido tubo overlay. Que é essa aqui. E aí com essa visão aqui agora, eu aperto aqui para construção. Venho aqui em tubos e escolho aqui o tubo de fluido. E passo ele por dentro de todos os poços e conecto ele na fazenda. É automático, tá? É muito rápido e automático. Agora eu estou levando toda a água para a fazenda. Só que não está aguando, né? Porque ele só vai aguar. Cadê? Deixa eu clicar aqui na fazenda. Está vendo aqui? Como é selvagem, ele não está jogando água. Para jogar água aqui, a gente precisa produzir o fertilizante para fazer o solo de plantação. Então, vou aproveitar esse espacinho que está vazio aqui e vamos aproveitar que a gente ainda tem tempo e construir aqui o nosso espacinho. Beleza? Para começar, a gente só vai produzir fertilizante. Mas o pasto é muito importante no jogo para a produção de comida. Eu vou colocar ele virado para cá. Pode ser? Eu estou colocando ele próximo da água aqui para a gente ter a água automática. Não precisa pôr o poço. Coloquei ele ali. Para a gente produzir o fertilizante, ele está avisando aqui que eu preciso do quê? Eu preciso de alimentação animal e água. Aonde eu produzo alimentação animal? Nesse cara aqui. Esse cara aqui. Onde é que está a distância? Está certinho essa distância aqui. Vamos fazer aqui o moinho de cereais. Eu vou colocar ele mais ou menos nessa distância aqui. Pode ser aqui. E aí eu passo uma linha direto para frente. Aí. Vou colocar ele nessa distância aqui. Aqui a gente vai escolher a receita de alimentação animal. Certo? Vai dois para cada produção de alimentação animal. E é metade do tempo da farinha. Então produz até que rápido. Só que ao invés de eu fazer igual eu fiz aqui. Está vendo que eu coloquei para... Direto para sair em linha reta aqui. Eu não vou fazer isso. Eu vou construir dois pilares de madeira. E no terceiro pilar eu vou colocar um andaime. Com isso aqui. Eu criei agora a possibilidade de poder plantar abaixo. Do pilar. Porque você consegue tirar itens até três de altura. Então eu vou colocar aqui. Um. Dois. Aí que beleza. Certo? E vou colocar aqui mais um pilarzinho. Então eu consigo fazer entrega em linha reta aqui. Com o que? Com a calha. Eu poderia usar esteira? Poderia. Mais o cereal. Eu posso... O trigo. Desculpa. Eu posso entregar direto. Ele sai com a calha. O cereal. Comecei a entrega ali. E aqui agora eu entrego o produto que eu produzo aqui. Que é esse cara aqui. Deixou até filtrar ele já. Para depois não ter nenhum problema. Está filtrado. Eu esqueci de escolher a receita aqui do fertilizante. Já começou a produzir o fertilizante. E aqui eu vou fazer duas coisas. A primeira coisa que eu vou fazer. É colocar um celeiro. Aqui. Aqui. O fertilizante. Ele escorre em calhas. Então eu posso colocar uma calha aqui. Olha lá. Já começou a entrar o fertilizante ali. Comecei a armazenar. A partir do momento que o fertilizante está armazenado. Eu já posso vir aqui na guia de agricultura. E colocar o meu terreno de cultivo. Olha lá que beleza. Com o terreno de cultivo agora. Eu posso aumentar essa área. Se eu não me engano. Apertando o page up. Não é o page up. É o mais. Qual que é que aumenta a área? Page up. Page down. Não é. Então galera. Eu fui aqui nos controles aqui. Para ver o que estava acontecendo. Que eu não estava conseguindo aumentar a área. E realmente está escrito lá. Que é o page up e o page down. Mas eu acho que está desabilitado no momento. Porque mesmo trocando os botões lá. Não está acontecendo. Eu não estou conseguindo aumentar e diminuir. Também. Vamos lá. Com a atualização recente. Antes dessa última. A penúltima atualização. O que aconteceu? Agora as nossas áreas de plantio. Elas respeitam uma afinidade. Olha aí que legal. Agora por exemplo aqui. Essa área que a gente está aqui. Quando eu coloco para colocar um terreno de cultivo. Pode ver que quando eu tento colocar dentro dessa área verde aqui. Essa área verde. Ela tem afinidade para plantar o trigo. Ela tem afinidade. A área que não está verdinha ali. Ela não tem afinidade para plantar o trigo. Ele está mostrando ali que é relva. Que o local onde eu estou plantando é relva. Deixa eu ver se tem algum outro tipo de local aqui. Para a gente verificar. Aqui rocha. Afinidade nenhum. Então a afinidade. Ela muda conforme o local. Aqui por exemplo. Qual que é a afinidade? Aqui a afinidade é erva. Está vendo? Qual que é a afinidade aqui? A afinidade é cenoura. Aqui é cenoura também. Aqui é algodão. A afinidade. Aqui no cantinho é tomate. Então isso ficou muito interessante. E acabou aquela loucura. De sair fazendo mega plantações gigantes em qualquer lugar. Quer dizer. Acabou entre aspas. Eu não sei se cresce ainda colocando fora. Então eu já vou aproveitar e vou testar aqui agora. Vou colocar um terreno de cultivo aqui. E vou tentar plantar aqui um trigo. E vamos ver o que vai acontecer. Plantar o cereal aqui. E vamos soltar a pausa aqui. Para ver o que acontece. Ele está me avisando. E não tem afinidade nenhuma. Dá para plantar ainda maior afinidade para um tipo de recurso. Fará com que ele produza mais itens nesse local. Beleza. Então você ainda consegue plantar. Mas a afinidade está mudando a forma como ele se comporta. Então se eu clicar nesse aqui que tem afinidade. Eu tenho 100% de afinidade. Vai aumentar cada vez mais que ele é cultivado. Então quanto mais eu for cultivando um recurso aqui. Para uma colheita. Vai aumentar cada vez que ele for. Que ele é cultivado. Vai cada vez que ele é cultivado. É isso mesmo. Cada vez que ele for cultivado. Vai aumentar essa afinidade. Para cereais. Então como aqui já está em 100%. Provavelmente já está no máximo da afinidade. Eu não sei se mais para frente. A gente vai poder criar afinidades de solo. Eu acredito que não. Acho que não é essa a intenção do desenvolvedor. Mas agora a gente já sabe aí que dá para plantar. Ele está crescendo. Mas fica um pouco lento. Então seria o ideal procurar locais com afinidade para fazer suas fazendas. Para ter uma produção mais adequada. E agora sim. Eu estou... Agora deixa eu... Aqui é caminho. Deixa eu ir aqui. Terreno de cultivo. Deixa eu ver. Como eu não consigo aumentar a área. Eu vou colocar de 1 em 1 aqui. A produção aqui está lenta. Eu preciso colocar mais gente trabalhando aqui. Certo? Aí eu aumentei a produção. Agora eu consigo produzir os fertilizantes mais rápido. E acabou meu dinheiro. Olha aí. Acabou a grana. Aproveitar que acabou a grana. Vamos finalizar esse episódio por aqui. No próximo episódio a gente vai provavelmente para a metalurgia. Os caras limparam toda essa área aqui. Que é a área que eu estou pretendendo dar uma... Uma focalizada aí na minha parte de entregas. Pelo menos aqui no início. É interessante pegar uma área bem livre para fazer isso. E como aqui a gente não vai afetar, pelo visto, a afinidade dos terrenos para fazer o plantio. Ficou interessante. Ficou uma mecânica ok, né? Ficou uma mecânica ok. Eu não sei se a fazenda não está pegando aqui, Marcelo. Estava fazendo isso aqui à toa. Ficou isso aqui. Está vendo que ele já está acabando com todo o terreno que eu cultivei aqui? Eu tenho que colocar mais terrenos de cultivo e não tenho dinheiro. Para melhorar essa afinidade aqui, né? Conseguir produzir os recursos mais rapidamente. Melhorar a afinidade? Não, desculpa. Produzir os recursos mais rapidamente. E eu acabei de desconectar a casa aqui sem querer. Aí, pronto. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Vocês viram que tem bastante coisa nova nessa parte da plantação. Ficou bem legal. Eu gostei. A gente se vê lá. Valeu. E falou. Ficou bem legal.